Olá, meus amores! Pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simortas, é proprietária da Ateliê Menina Hiteira e na nossa linha de hoje eu quero ensinar pra vocês esse shortinho Saruel super fácil de ser feito. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, então, sem mais delongas, bora aprender! Bem, galerinha, então, na nossa linha de hoje, como vocês viram aí no começo do vídeo, nós vamos fazer um shortinho Saruel, tá? É um shortinho bem simples de ser feito. Antes de eu falar aqui a respeito do meu molde gratuito, quero convidar você a conhecer a nossa área de membros, todo mês tem um molde gratuito dos meus projetos pagos lá na área de membros, esses projetos que você iria pagar. Entre R$15 e R$50, ele sai gratuito pra você que é membro colaborador aqui do canal. Já se tornou membro? É só você acessar a aba Assinatura, que sempre tem uma postagem, todo mês é molde diferente, tá, gente? São moldes exclusivos, eu tenho certeza que vocês vão amar. Se você ama costura infantil, você vai amar os moldes que a gente disponibiliza lá, tá? Em breve, nós vamos ter moldes bônus também. Eu disponibilizo, normalmente, um molde por mês, mas agora nós vamos sortear alguns meses do ano em que a gente dá mais do que um molde, a gente dá dois, até mesmo três, né? Depende aí do mês sorteado, ok? Então, se você não quer ficar de fora, já aproveita e clica aí em Seja Membro, ok? E se você já é membro, saiba, então, lá na aba Assinatura, todo mês tem um molde diferente, tá? Lembrando que o molde fica disponível lá o mês inteiro pra vocês estarem baixando. Lembre de baixar o seu molde e guardar aí, tá bom? Bem, dando continuidade, a versão completa desse molde, né, gente? Vai de R&M até o GG, tá? Vestindo, aproximadamente, ele até um ano, né? Você encontra ele no meu site, que fica aqui embaixo, na descrição do vídeo, se você quiser a versão completa deste molde. Lembrando que você compra ele diretamente comigo, tem o meu contato lá. O que tem aqui embaixo é o nosso catálogo, né, no site, e você compra diretamente comigo, ok? A versão gratuita fica disponível, normalmente, um tempo depois do vídeo, tá, gente? Então, primeiro, você precisa assistir a aulinha completa aí, e o molde vai ser liberado, o link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Inclusive, tudo que vocês precisarem saber a respeito de molde, a respeito de material, indicação de loja pra comprar coisa, gente, eu sempre vou deixar na descrição, tá? Os links de indicação, tanto de compra, quanto às vezes de material, etc. Tudo que vocês quiserem saber, vai ficar aqui embaixo, sempre na descrição, junto com as minhas redes sociais também, ok? Dando continuidade, então, o link você vai baixar. Provavelmente, gente, na versão gratuita, talvez ele só venha, tá, assim, ok? Com a dobra da costura, tá? Na versão completa, ele vem dessa forma aqui, né, a parte da frente e a parte de trás. Não são iguais, tá, gente? Você vai ver que a parte de trás, ela é maior mesmo, tá? Já é pra dar aquele aumento do bumbumzinho ali atrás, tá bom? Então, provavelmente, na versão gratuita, ele virá pela metade do seu molde, tá? Se você quiser imprimir duas vezes e espelhar, tá bom? Você pode fazer isso também, se não, você só espelha ali na hora do corte, ok? A versão gratuita será no tamanho P, que é equivalente a 0 a 3 meses, aproximadamente. Lembrando que esse molde na versão completa também tem o RN, como eu comentei, tá? Eu cortei com uma pequena margem de costura, mas você pode aumentar a margem de costura aí, conforme o seu interesse, tá? Conforme o material que você queira usar. Às vezes, você quer que fique mais folgadinho, então, você aumenta aí sua margem de costura. Aqui, a minha margem de costura está com apenas meio centímetro, mas você pode aumentar um pouco mais a sua, tá? Tudo depende da forma com que você vai costurar, até que tamanho que você quer vestir na criança, tá? Então, isso depende muito aí do teu material e do que você quer fazer, tá bom? Mas eu aconselho, sim, colocar pelo menos uma margem pequena, como eu coloquei aqui, em volta da peça toda. Por isso que eu já risco com um giz de lousa, que eu acho que fica mais fácil, tá? Ó, tá até já posicionado frente com frente. O tecido que eu tô usando aqui é um oxford, porque eu vou deixar esse shortinho pronto pra uma fantasia de bebê, tá? Vai chegar aí o final do ano, então, eu já quero deixar pronto algumas pecinhas pra que a gente possa fazer aí umas fantasias bem legais. Inclusive, pretendo trazer aqui no canal também a parte de Natal, tá? A versão natalina. Mas, dando continuidade aqui, já deixei frente com frente, então, da minha peça, tá? Pode usar que material, Carla? O material da preferência de vocês, o que vocês quiserem utilizar, é tricoline, é malha, enfim, vários materiais, tá? Agora aqui, eu vou fazer uma costura, tá? Ah, eu ia deixar a barrinha pra fazer por último, mas o que a gente pode estar fazendo aqui primeiro, pra ficar mais prático? Eu acredito, vamos fazer o seguinte, gente? Vamos fechar primeiro as laterais da nossa peça, tá? Pra gente trabalhar melhor, tá bom? Eu ia fazer um outro tipo de fechamento aqui, mas vamos fechar as laterais, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Então, primeiro as laterais. Overlock, costura reta. Feita a nossa costura aqui, agora eu vou levar pra máquina novamente e vou passar uma overlock toda na parte de cima. Não tem overlock? Então, você pode fazer uma costurinha pra depois a gente dobrar de novo, tá bom? Sabe aquela micro costura? Então, você pode fazer uma micro costura aqui e já deixar pronta, pra depois dar aquela viradinha do elástico, ok? Mas, pra quem tem overlock, só passar overlock nele todo. O mesmo procedimento, eu vou fazer aqui na barra, tá? Se você não tem, é só fazer a micro costura. Aqui nas laterais, se você também não tinha overlock, é só costura reta e zigue-zague. Lembrando que, normalmente, para venda, o ideal é você ter um overlock, né, gente? Mas, quebra o galho também a zigue-zague. Feita a nossa overlock aqui, ó, e aqui também, agora eu vou virar pra fazer, ó, a nossa barrinha, ok? Eu vou virar aqui em torno de um centímetro pra dentro, tá? Vai em torno aqui de um centímetro, um centímetro e alguma coisinha, tá, gente, ó? Até um centímetro e meio você pode estar virando. Bem, se você quiser fazer mais curto também, vai depender aí da sua preferência, tá bom? Então, é só virar aqui, levar desta forma para a máquina, pra você poder fazer aqui a sua barrinha do short, tá? Pode fazer também aqui em cima já a barrinha pra você fazer a canaleta para o elástico, tá bom? Eu gosto de começar aqui na lateral, na verdade. Sempre gosto de começar nas laterais. Eu acho que fica melhor depois pra você esconder ali na hora de passar a costura, tá bom? Lembrando que, presta atenção, porque no bumbumzinho você tem essa elevação, tá? Então, toma cuidado aí na hora de você costurar, pra você não acabar perdendo essa parte da elevação aqui. Bem, galerinha, ó, já fiz aqui a minha barrinha, tá? Fiz aqui o meu elástico em cima. Gente, como vocês podem ver, ele ficou bem comprido aqui, tá? Fiz um cos bem alto, por causa que algumas clientes, elas preferem um cos mais alto. Então, algumas peças eu gosto de fazer com cos bem altão. Se você achar que tá muito grande, é só você dobrar um pouco mais, tá? A sua barra. Então, em vez de você dobrar em torno de um centímetro e meio, dois centímetros, você dobra três, por exemplo, tá? Assim, você vai reduzir ali o tamanho do seu cos, tá bom? Você também pode aumentar a cava, se você achar necessidade, tá? Se você quiser, você pode dar uma aumentadinha na cava também, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Tá terminado as minhas barrinhas. Eu vou aproveitar, já vou levar pra máquina, e nós vamos fechar aqui entre as pernas, ok? Já posso aproveitar e passar o meu elástico aqui onde eu deixei. Quer ver onde é que eu deixei? Deixei aqui, ó. É só passar o elástico. Carla, como é que eu passo o elástico? Você pode usar um grampo de cabelo, você pode usar, é... Ai, gente, sumiu o nome, aquele alfinete de cabeça, tá? Você pode usar, tanto faz, qualquer um deles, e dá um nó aqui no elástico aqui dentro, tá bom? Bem, galerinha, ó, até trouxe aqui pra mostrar pra vocês, ó, fechei aqui e não passei ainda o meu elástico pra mostrar. Eu improvisei aqui com um grampo de cabelo de penteado. Pode ser aquele comum também, mas eu coloquei uma fitinha adesiva aqui nele, tá? Lembrando, gente, que tanto na versão gratuita quanto na paga, não mostra lá, não tem a medida, a quantidade de elástico. Isso pode variar muito. Se você quiser ele mais apertadinho, se você quiser ele mais larguinho. Normalmente, eu diminuo, por exemplo, eu meço quanto que deu de cintura. Aqui, se não me engano, ele ficou com 43 de cintura, aproximadamente. Lembrando que é um tamanho P, né, gente? Então, ele é um pouquinho menor mesmo. Os outros tamanhos, logicamente, são maiores, né? Então, eu não faço ele muito apertadinho, mas aqui eu cortei uns 35 centímetros, mais ou menos. Então, ele vai ficar aí com uns 8 centímetros menor, pra ficar mais apertadinho. Mas tem gente que prefere menos, né? Menos apertado. Então, você pode fazer aí com 5 centímetros de diferença, tá? Vocês que veem aí na peça de vocês. Cuidado aí, pra perder esse outro lado. Tá? Mais fácil fazer o seguinte aqui, ó. Fazer o meu nó aqui, depois eu puxo. Se você preferir costurar na máquina o elástico, você pode fazer isso também, tá? Não é sempre que eu faço um nozinho, mas eu decidi fazer aqui pra ficar mais rápido aqui no vídeo também. O meu elástico, como ele é 0,7, ele é bem maleável, sabe? Então, às vezes, eu faço ele um pouco menor até o elástico, porque ele laceia muito. Eu tô fazendo ele, ele começa a lacear já na hora que eu tô fazendo. Então, por isso que eu tenho que fazer ele mais apertadinho na minha peça. Aproveitar e vou levar pra máquina agora e passar uma costurinha aqui. Finalizado aqui na costura, o nosso shortinho ficou assim, gente. Super fácil, bonitinho de ser feito. Quando você fizer essa peça, me marca lá na minha rede social, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você também pode entrar lá no nosso grupo do Face, ok? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.